Organiza aí a música nova pra minha galera, organiza aí Procura lá, viu? Banda Paixão de Raqueiro 2018 Mike Alain só cantando raquejada Dançando forró com as meninas e tomando cana Ela chega causando com o vestido com a água E dá com a mistura regando com o jovem do tomado E dá com a linha com esse raqueiro Que é doido com mulher e tá na balada sofrendo Pouco amado, querendo saber se essa novinha Por um tempo vem, vai gerir, vai chorar Uma novinha dela faz meu caridão Essa novinha de luxo, ela é ostentação É vinte na balada e dá um show de sedução Essa novinha de luxo, ela é ostentação E fez aumentar o volume, tava meu caridão Chão, chão, chão E fez aumentar o volume, tava meu caridão Chão, chão, chão E fez aumentar o volume, tava meu caridão Chão, chão, chão E fez aumentar o volume, tava meu caridão Chão, chão, chão E fez aumentar o volume, tava meu caridão Quê, quê, quê Quê, quê, vinheta Agora que não grava não, viu? Aqui é dentro da som, rapaz Ela chega causando com o vestido cronando Deca descorregando com o filtro e malvado Tenta com a vargueria com esse vaqueiro Que é doido por mulher e tá na bala dançando E não, 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 não Quero saber se essa foto é minha coroa E não, 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 não Vai gerir, vai chorar E não, 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 não Essa novinha de luxo vai aos tempos Ventei na balada e dá um show de sedução Essa novinha de luxo vai aos tempos Me fez aumentar o valor, me travar meu paredão Chão, chão, chão Me fez aumentar o valor, me travar meu paredão Chão, chão, chão Me fez aumentar o valor, me travar meu paredão Eu quis ser tão chão Me fez aumentar o valor, me travar meu paredão Chão, chão, chão Me fez aumentar o valor Me travou, meu parede Eita, desmanteiro É um danço agarradinho com as meninas Eita, desmanteiro Eita, desmanteiro A vaquejada começou e a poeira vai subindo Eu vejo o povo sorrindo, olhando a competição A boiada toda zelada e os cavalos mais ainda E o vaqueiro se anima, a pista toda corrada De aria fofa e molhada É mais conforto pro cavalo, mais conforto pra boiada Eita, desmanteiro Eita, desmanteiro Eita, desmanteiro Eita, desmanteiro E a vaquejada começou e a poeira vai subindo Eu vejo o povo sorrindo, olhando a competição A boiada toda zelada e os cavalos mais ainda E o vaqueiro se anima, a pista toda corrada De aria fofa e molhada É mais conforto pro cavalo, mais conforto pra boiada Mas tá no vaqueiro Eu vi caindo na areia E a coisa foi ferreira e a coisa foi ferreira e encasada E o vaqueiro puxou, foi ele mesmo quem caiu Todo mundo sorriu e o lacuna curtiu demais Levante meu camarada Levante pra cá e mais E se levantou dizendo Olha aí, cês tão vendo o vaqueiro, pode eu vencer Levante meu camarada Levante pra cá e mais E se levantou dizendo Olha aí, cês tão vendo o vaqueiro, pode eu vencer Eita, desmanteiro Chega, 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 chega A vaquejada começou e a poeira vai subindo Eu vejo o povo sorrindo, olhando a competição Uma boiada Toda a balada E os cavalos Mas ainda E o vaqueiro se anima Com a peça toda porra A boiada E a força vai boiada É mais conforto pro cavalo, mais conforto pra boiada Mas tá no vaqueiro Eu vi caindo na areia E a coisa foi feia e encasada E o vaqueiro puxou, foi ele mesmo quem caiu Todo mundo sorriu e o lacuna curtiu demais Levante meu camarada Levante pra cá e mais E se levantou dizendo Olha aí, cês tão vendo o vaqueiro, pode eu vencer Levante meu camarada Levante pra cá e mais E se levantou dizendo Olha aí, cês tão vendo o vaqueiro, pode eu vencer Vem cá Eita menino, que ontem foi desse jeito, viu? Ontem foi desse jeito aqui Cadê a galera de Uauá? E aí? E cês tão vendo o jeito do roqueiro A galera já tá curtindo aqui na casa do vaqueiro As minhas e pequenas e pequenas e rodo E eu tô só fazendo E eu tô ganhando a vaga de verão A galera hoje tá doida no sábado É só ressaca no domingo Tô curado pra correr na vaqueijada É sexta-feira Tem vaqueijada Avisa que eu sou avô do tinto de jardim com a mulherada Eu tô em casa E é o varão Tô brincando de pega-pega da piscina Pro caixão É sexta-feira Tem vaqueijada Avisa que eu sou avô do tinto de jardim com a mulherada Eu tô em casa É o varão Tô brincando de pega-pega da piscina É sexta-feira Cês tão vendo o jeito do roteiro A galera já tá curtindo aqui na casa do vaqueiro As minhas e pequenas e rodo E eu tô só fazendo Meu champanhe é nova, é do verão A galera hoje tá doida no sábado É só ressaca no domingo Tô curado pra correr na vaqueijada É sexta-feira Tem vaqueijada Avisa que eu sou avô do tinto de jardim com a mulherada Eu tô em casa É o varão Tô brincando de pega-pega da piscina Pro caixão É sexta-feira Tem vaqueijada Avisa que eu sou avô do tinto de jardim com a mulherada Eu tô em casa É o varão Tô brincando de pega-pega da piscina Pro caixão A gente vai matar O que é a manhã da piscina? É hei, time A galera me ligou pra comer água Mas hoje eu não vou não Meu bem-vindo na fazenda faz duas semanas Dizem que está com cara mais bacana Esse vaqueiro já chorou, já se desesperou Correu atrás e ela não voltou Não terminaram as amigas pra me consolar Ainda estão aqui e eu vou aproveitar Hoje acabará, amanhã seja o que Deus quiser E a despedida de casado na fazenda do vaqueiro Pra entrar tem que estar solteiro Vem manter um ar no ar e hoje acabará Amanhã seja o que Deus quiser E a despedida de casado na fazenda do vaqueiro Pra entrar tem que estar solteiro Vem manter um ar no ar A galera me ligou pra comer água Mas hoje eu não vou não Meu bem-vindo na fazenda faz duas semanas Dizem que está com cara mais bacana Esse vaqueiro já chorou, já se desesperou Correu atrás e ela não voltou Não terminaram as amigas pra me consolar Ainda estão aqui e eu vou aproveitar Não terminaram as amigas pra me consolar E a despedida de casado na fazenda do vaqueiro Pra entrar tem que estar solteiro Vem manter um ar no ar e hoje acabará Amanhã seja o que Deus quiser E a despedida de casado na fazenda do vaqueiro Pra entrar tem que estar solteiro Tem que estar solteiro E a despedida de casado na fazenda do vaqueiro tá solteiro Mas na fazenda do vaqueiro Agora sim Agora sim No! Flor, sábado Doutor e sua minusmônels Senhor vaqueiro, vamos honrar nosso esporte Hoje correrás nas costas, faça-se atualizar O seu cabalo, a colega de profissão O boi é a sua missão, mas não precisa julgar Fim de semana, é bom demais E vaquejando o vaqueiro sabe o que faz Fim de semana, é bom demais E vaquejando o vaqueiro sabe o que faz A nossa equipe não precisa machucar Se nem esforar com bordo e cavalos Se a mão sem cavalo, a vaquejada é espanha É a tradição, é a cultura do meu ser Vim de semana, é bom demais E vaquejando o vaqueiro sabe o que faz Fim de semana, é bom demais E vaquejando o vaqueiro sabe o que faz A galera do Pilar que tá aí Show de verdade, vim deus Show, 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 show Sou bom vaqueiro, tô montado em alça Alô, curral, abri a canção e pode salvar a boiada Fui aprovado, fui aprovado nas revistas Com o senhor juiz, presta atenção Foi julgar a boiada Fim de semana, é bom demais E vaquejando o vaqueiro sabe o que faz Fim de semana, é bom demais E vaquejando o vaqueiro sabe o que faz Show, show, show Eita, meus irmãos Vamos dançar o forró nesse ferreiro, bora Eita, quem tá gostando aí, dá um gritão pra me ouvir, rapaz Chama os meninos pra dançar aí, viu? Alô, Vinícius Marvalho, meu velho Manuel Mix Arrimo, gravações, marcão CDs Olha, nasci, me criei no lobo de um cavalo Que o meu velho já é do interior Mas de repente fui morar lá na cidade Foi lá que eu conheci o meu primeiro amor Queria correr, foi ela, não me apanhava Aí o relacionamento desandou Mandou escolhá-la ou a vaquejada Nem precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a vaquejada e depois ela Pois a mulher é diferente Não queira tirar o vaqueiro da vaquejada Que ele não vai, não vai, não vai, não vai Olha, nasci, me criei no lobo de um cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente fui morar lá na cidade Foi lá que eu conheci o meu primeiro amor Queria correr, foi ela, não me apanhava Aí o relacionamento desandou Mandou escolhá-la ou a vaquejada E precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a vaquejada, depois ela Eita, né? Ha, ha Essa banda paixão de vaqueiro, rapaz E vai que ela cantando vaquejada Show, 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 show Foi lá, nasci, me criei no lobo de um cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente fui morar lá na cidade Foi lá que eu conheci o meu primeiro amor Queria correr, foi ela, não me apanhava Aí o relacionamento desandou Mandou escolhá-la ou a vaquejada E precisa falar como tudo acabou Oê, 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 oê Vaqueiro Hoje Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a vaquejada, depois ela Eita, o sanfoneiro vai descarado Puxa o ar e sai junto Eita, o sanfoneiro vai descarado E diferente não, é estranho Toda vaquejada eu ganho Diferente não, é estranho E toda vaquejada eu ganho Meu cavalo é estranho, minha roupa é estranha Meu chapéu é estranho, minha bota é estranha Minha carreira é estranha, minha puxada é estranha E o pão vai rolar Que diferente não, é estranho Toda vaquejada eu ganho É estranho Na vaque já deu banho É estranho Na vaque já deu banho É estranho Na vaque já deu banho É diferente não É estranho Na vaque já deu banho É diferente não É estranho Na vaque já deu banho É estranho O meu grau é estranho O medo é estranho Quem quiser pode falar Alô, tratador Vem aí, meus cavalos Que hoje tem vaquejada E o boi vai rolar É diferente não É estranho Na vaque já deu banho É diferente não É estranho Na vaque já deu banho É diferente não É estranho Na vaque já deu banho É diferente não É estranho É estranho Na vaque já deu banho É estranho É estranho É estranho É estranho Toda vaquejada eu ganho, diferente não, é estranho Toda vaquejada eu ganho, o vaqueiro é estranho, meu carrão é estranho Minha vida é estranha, quem quiser pode falar Alô, tratador, banha aí meus cavalos Que hoje tem vaquejada e o boi vai rolar Que diferente não, é estranho Toda vaquejada eu ganho, 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 foi só de você Eu gosto mesmo dessa vida E ninguém me faz voltar Porque a minha alegria É ver poeira no ar Da queda em boi pesado Destrala o moco a moco Dança de rosca ao lado E toma banho de suor A minha cerveja gelada Gira o gosto com o ator Penta a roda, aperta o play Abre a mão e sobe o som E começou a maquejada E goiada, ouvinha mais ou menos A senhora não trocou pra nada E goiada, sai do cavalo O vaqueiro começou a maquejada E goiada, ouvinha mais ou menos A senhora não troco por nada Não tem quem faça, menino tranco não A forró e vaquejada toda hora O sanfoneiro vai descarar Eu gosto mesmo dessa vida E ninguém me faz voltar É porque a minha alegria É ver poeira no ar Da queda em boi pesado Destrala o moco a moco Dança de rosca ao lado E toma banho de suor Bebe a cerveja gelada Gira o gosto com o batom Tem forró, aperta o play Abre a mão e sobe o som E goiada, sai do cavalo O vaqueiro começou a maquejada E goiada, ouvinha mais ou menos A senhora não trocou pra nada E goiada, sai do cavalo O vaqueiro começou a maquejada E goiada, ouvinha mais ou menos A senhora não trocou pra nada A vaqueirinha é maltrata E a saudade me mata Se o litro sacar Traga a cerveja deslada A vaqueirinha é maltrata E a saudade me mata Meu coração deu mal Só é lá quem deslada Oi, chato, irmãozinho Pode chamar menina pra dançar Forró que não paga não, viu? Pode chamar, chama, chama Cavalo é pra corregada E carro é pra passear A boca de mulher bonita Foi feita pra beijar A cama faz a cachaça Que é pra gente tomar E a mulher ligada Pro vaqueiro namora E a vaqueirinha é maltrata E a saudade me mata Se o litro sacar Traga a cerveja deslada A vaqueirinha é maltrata A saudade me mata Meu coração deu mal Só é lá quem desata A vaqueirinha é maltrata E a saudade me mata Se o litro sacar Traga a cerveja deslada E a vaqueirinha é maltrata A saudade me mata Meu coração deu mal Só é lá quem desata Cavalo é pra corregado e carreta passear Poupada e mulher bonita Foi feita pra beijar da cama Faz a cachaça que é pra gente tomar E a mulher ligada é pro vaqueiro namorar E a vaqueirinha maltrata Saudade me mata Se o litro seca, pega a cerveja de lado A vaqueirinha maltrata E a saudade me mata Meu coração deu nó Só ela quem desata A vaqueirinha maltrata Saudade me mata Se o litro seca, pega a cerveja de lado A vaqueirinha maltrata E a saudade me mata Meu coração deu nó Só ela quem desata Espalho o areião, vamos marcar em cal E manda correr o boi que o rapeiro tá no grau É múnica pesada, é garrote no chão E o loco tô dizendo se o boi valeu ou não Espalho o areião, vamos marcar em cal E manda correr o boi que o rapeiro tá no grau É múnica pesada, é garrote no chão E o Valdemir dizendo se o boi valeu ou não A vaqueirinha maltrata, a saudade me mata Se um litro seca, traga a cerveja de lado A vaqueirinha maltrata e a saudade me mata Meu coração deu mal, só ela quem desate A vaqueirinha maltrata, a saudade me mata Se um litro seca, traga a cerveja de lado E a vaqueirinha maltrata, a saudade me mata Meu coração deu mal, só ela quem desate Eita, a vaqueirinha maltrata, a saudade me mata Eita, a forrozão diferente Agora sim! Ela me fez vender meu gado pra morar num condomínio fechado O que? O que? Quem deu um tênis de presente Você? Mas que menina indecente Aí, eu acertei e falei Ei, então vem Vá pra morar num condomínio fechado Vá pra morar num condomínio fechado Não, não deixe não Largaram meu chão, meu chão, meu chão Já é o meu Deus do céu Não, não deixe não Não tem amor pra morar num condomínio fechado Eita, saudade! Ela me fez vender meu gado pra morar num condomínio fechado Eu me deu um tênis de presente E a bocina não comenta mais com a gente Mas que menina indecente Aí, eu acertei e falei O que? O coração sente Vá pro inferno Com seu amor E deixar de ser brilhão Não, não deixe não Não, não deixe não Largaram meu chapéu pra outra gel Meu Deus do céu Não, não deixe não Não, não deixe não Deixar de ser vaqueiro ou me forrói Ou rimodão Não, não deixe não Largaram meu chapéu pra outra gel Meu Deus do céu Não, não deixe não Não tem amor pra morar num condomínio fechado Não tem amor pra mais não é isso não Eita, saudade! Meu nome fez comprar um carro Logo eu que amava o meu carro Eita, saudade! Quem tá gostando aí? Aí sim, viu? Tem mais uma pra nós aí, vem! Manda aí! Eita, forrazão! É uma dança, forrazão, este é! E aqui nós é 100% vaquejada, viu? Eu apoio a vaquejada, não abandono por nada Se vaquejada, por crime, me prenda na vaquejada Venda meu caminhão e uma misteira também Venda meu caminhão e funcionária, mas isso aí Essa equipe urbanizada aí não dá pra brincadeira Se nós começa a vida só para segunda-feira O carro vai morrer de queda na areia Se vaquejada, por crime, eu já tô indo pra bandeira O carro vai morrer de queda na areia Se vaquejada, por crime, eu já tô indo pra casa Se prenda Sou criminoso, perigo, se tem mais que mais ainda me prenda Seu policia, me prenda Seu criminoso, perigo, se tem mais que mais Ei, Zéugrã! Mas tá aqui no parque, é mal baixado E não chega ninguém, viu? Tá ouvindo isso mais, vai! Eu apoio a vaquejada, não abandono por nada Se vaquejada, por crime, me prenda na vaquejada E não chega ninguém, viu? Eu vou te mostrar também Se vaquejada, por crime, eu já tô indo pra bandeira Mas isso aí Essa equipe urbanizada aí não dá pra brincadeira Se nós começa a vida só para segunda-feira O carro vai morrer de queda na areia Se vaquejada, por crime, eu já tô indo pra bandeira O carro vai morrer de queda na areia Se vaquejada, por crime, eu já tô indo pra casa Se vai prenda Seu polícia me prenda Seu polícia me prenda Seu polícia me prenda Seu criminoso, perigo, se tem mais que mais Ainda me prenda Eita, porrazão! Sai bando a faixão, é ok? E vai que é louco, vamos raquejar R.M. Gravações É isso aí, manda ali com força, vai R.M. Gravações R.M. Gravações Levando a zaquerinha pra fazer amor no mato Hoje eu sou um vaqueiro de casado Levando a zaquerinha pra fazer amor no mato Hoje eu sou um vaqueiro de casado Hoje eu sou um vaqueiro de santo alado Eu tô na vida de solteiro e já laveia de casado Hoje eu sou um vaqueiro de santo alado L&M Gravações Serra News Futebol Começou a vaqueira de uma disputa Eu tô na vida de solteiro e já laveia de casado Hoje eu sou um vaqueiro de santo alado Hoje eu sou um vaqueiro de santo alado Eu tô na vida de solteiro e já laveia de casado Eu tô na vida de solteiro e já laveia de casado Hoje eu sou o vaqueiro desmanalado Tem mais um aí! Olha que meu cavalo é show, é show, papai! Olha que meu cavalo é show, é show, papai! Meu cavalo é show, meu cavalo é show, meu cavalo é show, é show papai Chega na mistura, tô recebendo e vai se aproximando do primeiro carro Eu me deito na sede, o meu cavalo sai, eu vou na canhota e o touro cai E a galera grita em voz alta, é show, é show papai Meu cavalo é show, meu cavalo é show, meu cavalo é show, é show papai Meu cavalo é show, meu cavalo é show, meu cavalo é show, papai O meu cavalo é show, meu cavalo é show, papai Ele teve gravações Olha que meu cavalo é show, meu cavalo é show, meu cavalo é show, é show, papai Meu cavalo é show, meu cavalo é show, meu cavalo é show, é show, papai Eita cavaleiro, não é de minha vida Não perde uma carreira, coelho, touro, cai É manso na corteira e tem os perejeiros Pode chamar no giro que a pancada é pra trás Lá é mancheta, é show, é show, papai Meu cavalo é show, meu cavalo é show, meu cavalo é show, é show, papai Meu cavalo é show, meu cavalo é show, meu cavalo é show, é show, papai Olha que meu cavalo é show, meu cavalo é show, meu cavalo é show, é show, papai Meu cavalo é show, meu cavalo é show, meu cavalo é show, é show, papai Achou, achou, achou o jazá Eita, o sanfoneiro vai descarar Eita, o sanfoneiro vai descarar Tem mais uma pra nós aí A moda agora é seu vaqueiro R.N. Gravações Botar de pico fino, chapéu de corujibão É o que tá em alta, meu irmão Aparo que é louco, o chão do caridão É o brinquedo agora do sertão E o vaqueiro hoje tá moderno Tem homem não na conta e também é nada eterno Quando ele chega, já vem de mulher E o vaqueiro tá escolhendo só pegar quem ele quer Por isso aqui eu digo assim Não adianta estudar, você não foi engenheiro Porque a moda agora é seu vaqueiro Não precisa de truma, de papo, dali não Baixa de força no braço e derruba muito o chão E não adianta estudar, você não foi engenheiro Porque a moda agora é seu vaqueiro Não precisa de truma, de papo, dali não Baixa de força no braço e derruba muito o chão Bota de bico fino no chatel de corujibão É o que tá em alta, meu irmão Comenta para que reluxo, puxando o caridão É o brinquedo agora do sertão E o vaqueiro hoje tá moderno Tem homem não na conta e também é nada eterno Quando ele chega, já vem de mulher E o vaqueiro tá escolhendo só pegar quem ele quer Por isso é que eu digo assim Não adianta estudar, você não foi engenheiro Porque a moda agora é seu vaqueiro Não precisa de truma, de papo, dali não Baixa de força no braço e derruba muito o chão E não adianta estudar, você não foi engenheiro Porque a mão do agosto é seu papel Não precisa de fuma, de fuma, de não Tá chato e força no braço e derruba bem no chão Eita, com razão diferente Eita, forró, bom demais, rapaz Galera do Parque Amado Machado Pode chamar a menina pra dançar que não paga não, viu? Hoje é de graça o forró Hoje vai ter farra na minha fazenda Meu paredão já começou a tocar Já tem boi na brasa, já disse que na água Cavalo com a mulherada passear E hoje vai ter farra na minha fazenda Meu paredão já começou a tocar Já tem boi na brasa, já disse que na água Cavalo com a mulherada passear Meu avião pousou, tá cheio de mulher Só convidei a dizer, já é como é que é Já comprei a bebida, é farro o dia inteiro Aí que ela chegou com a paixão de vaqueiro A farra começou com banho de ouro de vá As minas tão dançando em cima da minha jogada O drone tá no ar, filmando, desfazendo E aqui o motel calanga, cama feita de dinheiro Hoje vai ter farra na minha fazenda Meu paredão já começou a tocar Já tem boi na brasa, já disse que na água Cavalo com a mulherada passear E hoje vai ter farra na minha fazenda Meu paredão já começou a tocar Já tem boi na brasa, já disse que na água Cavalo com a mulherada passear Hoje vai ter farra na minha fazenda Meu paredão já começou a tocar Já tem boi na brasa, já disse que na água Cavalo com a mulherada passear E hoje vai ter farra na minha fazenda Meu paredão já começou a tocar Já tem boi na brasa, já disse que na água Cavalo com a mulherada passear E o avião pousou, tá cheio de mulher Só convidei a dizer, já é como é que é Já comprei a bebida, é farro o dia inteiro Mas ela chegou com a paixão de vaqueiro E a farra começou, com banho de ouro e vá Os meninos tão dançando em cima da minha jagua O trono tá no ar, filmando o desmanteiro E aqui o motel falando, a cama é feita de erros Hoje vai ter farra na minha fazenda Meu paredão já começou a tocar Já tem boi na brasa, já disse que na água Cavalo com a mulherada passear E hoje vai ter farra na minha fazenda Meu paredão começou a tocar Já tem boi na brasa, já disse que na água Cavalo com a mulherada passear Eu vim aqui, foi pra tomar cachaça e pra chorar Quem souber, canta comigo aí, viu? E toda vez que você me disser Eu vou responder Com meu peito gritando Te amo toda hora E toda vez que você me disser Eu vou responder Com meu peito gritando Te amo Eu te amo Eita paixão Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar todo esse amor que eu tenho aqui? E me fala Como é que eu vou pegar na sua mão E não vou poder te levar pra casa Ficar tão perto assim na sua boca e não poder E já lá E se um dia você me chamar Pra o quê? Pra conversar embaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém Galera apaixonada E é esse dia aí Justamente esse dia Que o quê? Só amizade esqueça Você E toda vez que você me disser E eu vou responder E eu vou responder Com meu peito Te amo, te amo, te amo E eu te amo, 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 Um dia você me chamar Pra conversar embaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém E é esse dia, justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então, só amizade esqueça E toda vez que você me disser Que eu vou responder Com meu peito E toda vez que você me disser Que eu vou responder Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Que eu vou responder Com meu peito gritando te amo Eu te amo Tem mais um aí? Que agora eu choro, não tem jeito não E aí você escolhe a melhor roupa E aí você arruma o seu cabelo E sai com aquele amor Que diz que o bom da vida é ser solteiro Quem disse adiantou E aí você escolhe a melhor roupa E aí você arruma o seu cabelo E aí você escolhe a melhor roupa E aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim Pois é E aí você escolhe a melhor roupa E aí você arruma o seu cabelo E aí você escolhe a melhor roupa E aí você arruma o seu cabelo E aí você escolhe a melhor exploring E aí você escolhe a melhorienced Entrou no majalão, mas já lembrou da minha coberta Só deixou o imperfeito que você tenta esperar Eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim, se for um pouco esperta Pois deixou o imperfeito que você tenta esperar Eu era, eu era Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Só deixou o imperfeito que você tenta esperar Eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim, se for um pouco esperta Pois deixou o imperfeito que você tenta esperar Eu era, eu era, eu era A paixão Sai quando é paixão do vaqueiro E mais que é lá Falando de amor Amor não é segredo entre a gente Que o meu término é sério E você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento tem perdido E insiste em bagunçar a minha mente Vai passar um dia, mas ainda não Passou E o que? Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma forma de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu Deus E ainda não me chame E ainda não me chame de meu Deus Pois era assim que ela me chamava E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma forma de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame Ainda não me chame de meu Deus Ainda não me chame de meu Deus Pois era assim que ela me chamava E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu Deus Ainda não me chame de meu Deus Porque era assim que ela me chamava E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu Deus Ainda não me chame de meu Deus Porque era assim que ela me chamava E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Veja quem tá apaixonado aí Eita Cadê a minha vaqueirama de peões? Cadê a vaqueirama de Juazeiro? Cadê a Tralina? E a vaqueirama de Pernambuco? Eita A galera da Bahia tá aí Eu sou vaqueiro vaidoso Sou vaqueiro sonhador Na garupa do cavalo Vou levando meu amor Eu sou vaqueiro vaidoso Sou vaqueiro sonhador Eu sonho com a morena Que foi meu primeiro Vamos dançar forró, bora Chama as meninas pra dançar forró Eita forrózão Eu sou vaqueiro raidoso Eu sou vaqueiro sonhador E na garupa do cavalo Vou levando meu amor Eu sou vaqueiro raidoso Sou vaqueiro sonhador Eu sonho com a morena Que foi meu primeiro amor O meu padrão O seu cavalo já tá de peito rasgado Deixando correr no mar Tô sempre apaixonado Mas vou levando a morena Na garupa do cavalo Mas eu vou levando a morena Na garupa do cavalo Olha o cavalo só correu Porque o pai se soltou E quando abriu a porteira Tô sempre apaixonado Mas eu vou levando a morena Que foi meu primeiro amor Olha eu falei com o fazendeiro Eu sou pra casar com a filha dele Ele disse a minha filha só casa com o engenheiro Eu não criei moça nobre Não é rapado de vadeiro Eu não criei moça nobre Não é rapado de vadeiro Ele me mandou embora Eu disse o que eu já sou vaqueiro Sou maduco e não pude estudar Porque o senhor não deixou Mas sua filha eu vou levar Mas sua filha eu vou levar Porque o senhor não deixou Mas sua filha eu vou levar Tchau! Ei, Cafó Rosão Seguindo, baixando a mesa E vai que ela cantando raqueijada Tchau, tchau, tchau R&M Gravações Eu sou vaqueiro raidoso Sou vaqueiro sonhador E na garupa do cavalo Eu vou lavando o teu amor Eu sou vaqueiro raidoso Sou vaqueiro sonhador Eu sonho com a morena Que foi meu primeiro amor Com meu padrão O seu cavalo já tá de peito rasgado Deitando, correr no mar Tô sempre apaixonado Mas vou levando a morena Na garupa do cavalo Mas eu vou levando a morena Na garupa do cavalo Olha, o cavalo só correu Porque o pão se soltou E quando abro a porteira No mato Ele entrou Mas eu vou levando a morena Que foi meu primeiro amor E foi meu primeiro amor Mas eu vou levando a morena Que foi meu primeiro amor Olha, eu falei com o fazendeiro Meu pé rapado de vaqueiro Ele me mandou embora Eu disse que foi meu primeiro Já sou vaqueiro Sou matuto e não pude estudar Porque eu sei eu não deixou Mas sua filha eu vou levar Porque eu sei eu não deixou Mas sua filha eu vou levar Oh, zeio, 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 zeio Vejo, zeio, zeio, zeio Eita porrazão Oh, zeio, zeio Vamo dançar porra da radia Música